Salve galera, é o Mano Alife aí ó, na rodovia Presidente Castelo Branco aí ó, no Graal de Barueri hein galera? Pra geral aí, certo? É o Mano Alife aí ó, no Graal de Barueri, pra geral ver aí ó, pra quem não conhece o Graal, tá aí ó, show de bola, magnífico galera, esse é o famoso Graal de Barueri, churrascaria, pizzaria, sorveteria e tudo. Galera, só chegar a um ponte aí pra galera que viaja nas estradas aí ó, pra se acomodar, dar aquela forrada no estômago lá ó, aí ó, sentido interior aí, pra geral, Graal de Barueri, é o Mano Alife hein? Ó, tá carregado hein, sentido interior, ó, sentido capital também ó, as luzes brancas aí é sentido capital e as vermelhas sentido interior, certo galera? O Mano Alife aí ó, ela só bateira pra geral hein, Graal de Barueri aí. Aí galera, pra quem não conhece o Graal, tá aí ó, é o Mano Alife no Graal de Barueri aí ó, tá aí ó. Fazer aquela viagem sorrateira, tá aí ó, esqueceu um pouco o trabalho né galera, afinal de contas merece né, trabalho aí, semana inteira, É tarde aí, ó, tá aí pra gente acordar cedo aí, merece curtir né, feriadão prolongada aí, certo? Boa viagem pra geral aí, o Mano Alife desejando boa viagem pra geral. Aqui no grau Certo galera Aí ó Olha o ônibus passando aí Coletivo, executivo Aí ó Carro Aí galera É o manual Curta, compartilha os vídeos aí Deixe seu like, se inscreva no canal Manualife aí ó Graal de baroeiria Só chegar galera, aqui tem de tudo Só chegar Manualife aí ó Olha a gravação, só a tela pra geral Quem não conhece o grau Agora tá paro hein Tá paro, tá conhecendo, vou chegar Aí galera É o manualife aí, o graal de baroeiria Isso é só o começo hein Daqui pra frente é só live Gravação Aí ó Certo galera Força e honra camaradas É o manualife No graal de baroeiria Até a próxima galera Tchau, tchau